Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o nosso mestre, com ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de prestação de serviço. Então a gente tira muitas dúvidas do pessoal de casa sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e turismo. E aproveito e te convido a mandar sua pergunta para nós no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, no dd51-985-946-773 ou também pode mandar sua pergunta pelo e-mail consumidorempauta.com.br E o assunto de hoje é direito de família. E quem está aqui conosco é o especialista no tema, doutor Pedro Verde. Muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Satisfação estar aqui mais uma vez. Bom, então já vamos já com as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Começamos com a telespectadora Vera, aqui de Porto Alegre. O dinheiro emprestado para um filho e não devolvido, provado por depósito bancário, enquanto a mãe é viva, pode ser considerado parte da herança depois que a mãe morre? É importante colocar no testamento esse empréstimo feito, já que tem outro herdeiro, doutor? Pode, pode ser considerado sim. Vamos do final para o início. Não tem necessidade de colocar em testamento esse valor. Claro, o titular do patrimônio pode colocar o que quiser em testamento. Adiantei esse valor, fica como adiantamento de legítimo ou sai da parte disponível. Mas não há necessidade, é importante que esse comprovante desse empréstimo aí seja guardado e no momento do falecimento dessa mãe que emprestou, esse valor vai ter que vir. O filho que recebeu vai ter que trazer. Ó, já recebi esse valor, ele tem que ser abatido da minha parte. Mas você não fala nada. Pois então, exatamente. A nossa telespectadora sabe. Então, ela tem que, de alguma forma, demonstrar isso. O que a gente sempre recomenda quando envolve empréstimo de pai para filho? Que se insira no imposto de renda. Tanto o pai que está emprestando, quanto o filho que está recebendo. Mas daí isso pressupõe a boa fé do filho que está recebendo. São os casos mais tranquilos que o judiciário acolhe imediatamente. Não, está ali. Então, é um valor que tem que ser devolvido para o espólio, que é o conjunto de bens do falecido. Mas esse comprovante, ele tem que ser guardado, de alguma forma, tem que ser guardado. Senão, o que vai acontecer? O inventário, ele não se presta para discutir, ah, emprestou ou não emprestou. Desde presente, vai saber depois. Isso aí teria que ser decidido numa ação paralela, numa outra ação. O inventário, ele é uma ação que serve para arrecadar os bens, relacionar os bens e partilhar. Se tiver que discutir, emprestou ou não emprestou e não tiver a prova documental, vai ter que entrar com uma ação paralela, para ouvir testemunhas, o inventário vai ficar esperando essa decisão. Então, tendo documento, é mais tranquilo. Enquanto tiver essa discussão em paralelo, o inventário fica paralisado? O inventário fica paralisado, porque pode aquele valor fazer. Vai fazer diferença, consequentemente, na partilha. Se for algo que possa demorar muito, às vezes o inventário é finalizado e aqueles valores ficam para a sobrepartilha. Tudo varia do caso a caso, varia do quanto desse valor que é adiantado. Às vezes é um valor que não compromete uma partilha, às vezes é um valor que não compromete uma partilha. É um percentual grande frente ao patrimônio. É o que eu sempre gosto de dizer. A gente tenta responder da maneira mais completa para os telespectadores, mas no direito de família, tudo depende do caso. Cada caso é um caso. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta, da telespectadora Fátima. Minha nora, namorada do meu filho, tem uma herança, mas os irmãos pegaram a parte que era dela. Ela é menor de idade. O que pode se fazer? Bom, em primeiro lugar, tendo uma herdeira menor, o processo de inventário, ele obrigatoriamente é judicial. Ele tem que ser um processo e o Ministério Público vai fiscalizar, acompanhar esse processo para verificar se os direitos do menor estão sendo assegurados. Então, assim, a primeira coisa me chama a atenção. Se houve um processo, não tem como terem se apropriado da parte dela. De forma indevida. Se ela tem um pai vivo, eu não sei quem faleceu ali, se foi pai, se foi mãe, enfim. Se ela tem um genitor que ficou vivo, ele representa ela nesse processo. Então, em havendo um processo, não tem como isso ter ocorrido. Agora, se foi aquela situação, faleceu, foram lá, tiraram o dinheiro da conta, etc. Bom, ela vai ter a nora da telespectadora, por intermédio do seu representante, o pai, quem ficou vivo, quem permanece, ingressar, se habilitar nesse processo de inventário e brigar pelo... que sejam assegurados os direitos dela. Porque, num processo de inventário, não tem como. Você vai ter um juiz ali que vai decidir, vai olhar o patrimônio todo, vai arrecadar, levantar o patrimônio, relacionar e vai dividir de acordo com os quinhões de cada. Então, se não foi... se não houve um inventário ainda judicial, porque tem que ser judicial, o representante dela, quem responde por ela, enquanto o menor tem que tratar de se fazer esse movimento para encaminhar esse inventário. Essas questões sucessórias, é importantíssima essa questão de uma preparação. É um tabu, muitas pessoas, enquanto vivem, a gente sempre se acha que é imortal, né? Pois então. Por mais que todo mundo morre, menos a gente, né? A gente sempre acha. E a gente deixa esse assunto sempre para depois, e depois, enfim, acaba tendo problemas, famílias destruídas por conta disso. E um pouquinho de prevenção, de um planejamento, resolve, evita um problema enorme lá na frente. Mas é bem o que tu falaste, João, as pessoas têm dificuldade de pensar no evento morte ali à frente, então acabam deixando, né? Quem fica, que resolva. Não tem supedição, mas vou pensar nisso, vou estar chamando, né? Para a pessoa ficar pensando nisso sobre isso. Bom, temos agora uma pergunta de um telespectador anônimo. Meu pai fez testamento, deixando bem claro para quem iria os bens que possuía. Ótimo, né, Antônio? Já fez um? Muito bom. Vamos fazer o inventário agora. O que estava estipulado no testamento é o que vai para o inventário? Isso é divisão de bens? Ou pode haver uma alteração nisso? Ela está dizendo, então, que aquilo que foi definido no inventário, até mesmo se pode fazer uma alteração disso. No testamento, sim. O que foi definido no testamento é a vontade do testador, que é o titular do patrimônio. Então, vamos imaginar, eu tenho ali três apartamentos e tenho três filhos. E eu destino, olha, eu quero que tal vá para um, o apartamento B vá para o outro e o C vá para o outro. Ok? Isso aí tem que ser respeitado. A única situação em que pode haver alteração é se, no testamento, alguém receber algo a mais dentro daquele bloco de bens, que a gente sempre chama. Tem o disponível, que pode ir para qualquer um, e tem aqueles outros 50% que, obrigatoriamente, vão para os herdeiros. Se, desses 50%, um ou outro receber mais, aí pode haver uma readequação. Tipo, um imóvel vale 2 milhões, o outro vale 500 mil, o outro vale 3 mil. Exatamente. Então, assim, no que excede, ele é redistribuído, sim. Então, o testamento, ele não tem aplicabilidade no que ele exceder o legal, o mínimo que cada herdeiro tem direito. Mas, de resto, sim. A vontade do testador, ela tem que ser respeitada. Até a gente gosta de, geralmente, orientar a fazerem os testamentos em percentuais. É o mais fácil. 33%, quando não se tem herdeiro necessário, ou quando se tem outro herdeiro que queira contemplar mais, ou um filho mais próximo do que um outro mais distante. Então, tu destina por percentuais. Olha, da minha disponível, 10% a mais vai para o filho tal. Mas, em regra, respondendo a nossa telespectador, o testamento vai ser cumprido. Salvo se ele violar a legítima, lembrando, eu vejo que tem muita dúvida nesse sentido, o que é a legítima? Aquele percentual que, obrigatoriamente, vai para os herdeiros necessários. 50%. 50%. Bom, vamos para a pergunta da telespectadora Letícia. Outro dia, conversando com familiares sobre herança, surgiam dúvidas sobre o que é parte legal, o que é a parte disponível de uma herança. O que cada um representa, doutor Pedro? Olha, essa pergunta aí, ela responde exatamente a questão que a gente falou. Todos os herdeiros, ele tem direito, é assegurado aos herdeiros necessários, a herança sobre a parte legítima. O que é a parte legítima ou indisponível? Que aí ele trata como legal, porque ela é estabelecida por lei. 50% dos bens. Então, vamos imaginar ali que do meu acervo patrimonial de 100%, e eu tenha, seja casado e tenha dois filhos. Esses 50% obrigatoriamente vão para cônjuge e filhos. Os outros 50% que é disponível vão para quem eu quiser. E eu sempre dou o exemplo... E pode ser para o não familiar, inclusive. Eu sempre dou o exemplo da Santa Casa, que era muito comum antigamente, pessoas que não tinham herdeiros, doavam para a Santa Casa, um hospital de acolhimento, inclusive, tinha, acolhiam crianças abandonadas, eram deixadas na Santa Casa, então, doava-se, doava-se não, testava-se em favor da Santa Casa ou da Igreja. Os 50% disponível, vai para quem quiser, quer deixar para um vizinho com quem tem uma proximidade. Os outros 50% da legítima ou legal, como ele refere, porque a lei manda, vão para os herdeiros. Então, é isso. A legítima é o que vai obrigatoriamente para os herdeiros necessários, descendente, cônjuge e companheiro e ascendentes. E a disponível vai para quem o titular do patrimônio quiser. No caso, ele poderia destinar... Não, poderia destinar 100% para a Santa Casa, já que ele tem filhos. Ele pode, no máximo, 50%. Exatamente, exatamente. Bom, vamos então para a pergunta do telespectador anônimo. Minha mãe manteve o inestável não registrada por 15 anos. Agora, o companheiro dela faleceu e queremos ver se ela não teria direito uma pensão dele. O que devemos fazer para que ela seja amparada? Ela tem direito, sim, mesmo que não esteja registrada. Essas questões de pensão por força de morte, ela tangencia um pouco a área do previdenciário, mas como é uma questão reiterada, eu tenho condições de responder. Só que vai variar do órgão pagador, depende do órgão pagador. Por exemplo, eu sei como é que funciona no INSS. Então, assim, se tem a união estável mesmo não registrada, ela vai se habilitar no INSS e eles vão dizer para ela, precisamos de tais documentos para que a senhora comprove essa união estável. Geralmente é um processo relativamente simplificado, o que até me gera surpresa saber isso, porque a gente sabe quando envolve ente público... Geralmente é burocracia. É, a gente sabe que é burocracia, mas no INSS, por exemplo, não é muito complicado. Algumas contas comprovando que moravam sozinhos, moravam juntos, dividiam, tinham vida em comum, fotos, etc., se habilita e assegura o recebimento daquela pensão do companheiro que faleceu. Agora, estou falando de INSS, por exemplo, um IP ou alguma outra autarquia, um órgão previdenciário diverso, eu teria que ver no caso a caso, daí um advogado previdenciarista vai poder dizer melhor. Até pode, talvez, submeter essa questão novamente e encaminhar para o nosso colega aqui que responde. Nesse caso, sempre é bom formalizar isso, doutor, porque depois, para provar isso, hoje está simplificado, amanhã pode estar complicado. Exatamente, podem começar a exigir mais requisitos, porque se essa união estável está documentada, é só o documento, ponto. O que está documentado é o que existe ali inquestionável. Bom, doutor Pedro e telespectador, a conversa está muito boa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo e já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho e já estamos aqui de volta. Lembrando você aí de casa que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, partes tributárias, mande a sua pergunta aqui para nós, no nosso WhatsApp, que está aqui na tela, que é o dd51-985-946-773. Ou também para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br. Estamos aqui hoje com o doutor Pedro, falando sobre direito de família. Então, não esqueça, mande também a sua pergunta aqui para nós. Bom, vamos dando continuidade e já vamos para a próxima pergunta do telespectador Sr. Mauro. Adotei o filho da minha ex-mulher quando ele tinha 5 anos. Nos separamos agora e ela está cobrando pensão para o menino, que hoje tem 13 anos. Sou obrigado a pagar pensão? Doutor Pedro. Bom, vou me apegar ao verbo que ele utilizou. Adotei. O que isso quer dizer? que ele trata este enteado enquanto filho. Oito anos, né? Dos cinco aos treze. Ele trata este enteado enquanto filho, ainda que não seja documentado, ainda que não seja uma adoção documentada. Hoje em dia, o nosso direito de família contemporâneo, ele prevê e respalda a filiação sócio-afetiva. Porque as relações familiares, hoje em dia, elas vão muito além do documentado. Elas são baseadas, lastreadas no afeto. Então, se ele teve este enteado enquanto filho, ainda que não tenha inserido o sobrenome, mas um trato de filho, uma apresentação para a coletividade, para a sociedade, enquanto filho, ele é um filho. Se o nosso telespectador negar essa filiação, o enteado, a mãe representando o enteado, pode entrar com uma ação de reconhecimento de filiação sócio-afetiva e vai comprovar, olha, ele tratou como filho. Então, ponto. Superada essa questão. Sendo filho, é devido, nascem, surgem daí todos os direitos que decorrem de uma relação de pai para filho, como o de pagamento de pensão alimentícia, Doutor Pedro, assim, que vamos supor, num relacionamento de oito anos, uma criança tinha cinco anos, não tem como não desenvolver um afeto, se a pessoa tivesse um coração de gelo, de pedra. Com certeza. Ainda, vamos supor, que ele não usasse essa palavra adotada aqui, mas tivesse uma relação, uma ótima relação de padrasto e enteado, e que tivesse uma relação afetiva, viajavam juntos, levavam para a escola eventualmente, ele poderia não ser, nesse caso, enquadrado como pai, se ele não usasse essa palavra adotei? Não, poderia, claro, muitos padrastos e madrastas cuidam, auxiliam no crescimento, na formação dos seus enteados, como, é perigoso, olha só, como se filho fosse, não, pode haver uma distinção, mas assim, essa é a legítima questão, caso a caso, vai ter que ser avaliado se há um pé de igualdade eventualmente com outros filhos, o trato, se é de pai, às vezes, chama de pai, chama de filho, então, a gente percebe quando há um tratamento enquanto filho, e ele, vamos dizer que é um ato falho, ele utilizou a palavra adoção, então, vamos imaginar que esse pai estivesse numa audiência na frente de um juiz para tentar provar que ele não, se ele falou, adotei, muito possivelmente ele está confessando que cria este enteado enquanto filho, então, o sistema, o nosso sistema legal, ele prevê isso, ele prevê isso em respaldo à criança, porque a filiação hoje, ela vai muito além de um vínculo genético, como todas as relações familiares, é o famoso pai é quem cria, então, vai ser verificado no caso a caso. Fico imaginando se uma criança de cinco anos te chamando de pai, tu vai dizer para ela, não me chama de pai, é complicado, não é? Pois é, então. Bom, vamos então, é uma ótima resposta e acho que, com certeza, muitas pessoas de casa estão refletindo sobre essa resposta do Dr. Pedro, para ver também essas responsabilidades que continuam mesmo após o relacionamento. bom, então, vamos para a pergunta da telespectadora senhora Cristiana. Tenho um filho com uma pessoa com quem me relacionei durante dez anos, nunca moramos juntos, o que tivemos foi uma união estável? Que direitos eu tenho? E a criança? Olha, o primeiro esclarecimento, morar junto, a maioria das pessoas acha que morar junto é um requisito exigido para a configuração da união estável, ou não necessariamente, tem casais casados no papel que, casados civilmente no papel, que moram separados. Então, morar junto, morar junto, separado, é uma opção da dinâmica do casal, então, não necessariamente. Pelo período que eles estão referindo da existência da relação, parece que configura uma união estável. Agora, num outro programa, acho que no último programa que eu estive aqui, eu fiz o, eu devolvi uma questão para o nosso telespectador para ele saber se ele tem uma união estável ou um namoro. a intenção deste casal é ser, se apresentar enquanto família, ser, neste momento, uma família e acredito que pelo tempo e até pela concepção de um filho comum, é uma família. É uma família. Então, eu diria que é, sim, uma união estável. É, sim, uma união estável e daí, novamente, decorrem todos os direitos legais, tanto de um companheiro para com o outro e com relação ao filho. Nesse caso, a gente está mais fácil de configurar, não é? É, mas olha, importante que nós telespectadores tenham bem claro que morar em endereços diversos não significa que não seja uma família. Não é uma garantia. É, quantos casais em razão de trabalho moram em endereços separados? Ok, ah, é em razão de trabalho, mas não, tem casais que optam e hoje em dia as famílias são plurais, elas têm dinâmicas diversas, às vezes casais optam por permanecer cada um na sua casa, uniões estáveis, namorados que moram juntos e não necessariamente é uma união estável. Às vezes, até por questão financeira, na pandemia, muitos casais jovens foram morar, moravam de aluguel, estudantes, foram morar juntos para auxiliar na divisão das despesas, mas continuavam querendo ser namorados, não se viam enquanto família. então é muito, tem que ter muito cuidado nessa questão. Bom, muitas reflexões, eu vejo o pessoal, fico mexendo o pessoal de casa pensando, tu, tu, tu. Que bom que estão trazendo essas questões aqui para compreender como é que funciona. Agora temos uma pergunta da matéria de espectador anônima. Vive uma união estável há cinco anos, agora estamos querendo casar. O processo legal para que a gente possa casar é mais rápido por conta dessa união estável de cinco anos? Olha, a nossa legislação prevê que será facilitada a conversão da união estável em casamento. Eu vou lhe dizer que todas as situações no meu escritório que vieram clientes com união estável para converter, eu sempre recomendei. Esquece, vamos casar do zero. Não significa que aquela união estável não vale, entendeu? Mas vamos iniciar o processo de habilitação do casamento que é muito mais simplificado do que a conversão. Então, acha que a telespectadora quer fazer um casamento retroativo, é isso? Não, 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 ela quer que ela tenha união estável e ela quer casar. Então, você pode chegar num registro civil e, olha, eu tenho união estável e quero converter em casamento. Mas é mais fácil chegar no registro civil e dizer, eu quero casar. Eles vão te dar um formulário que você vai preencher, vai entregar depois com o preenchido, com o documento dos padrinhos, que os padrinhos do casamento civil nada mais são do que testemunhas. Testemunhas. Tem que ter duas testemunhas. É um processo simplificado que não precisa de advogado. A gente recomenda que se consulte advogado para auxiliar na escolha do regime de bens. Se não, o cartório do registro civil, que é onde as pessoas casam, ele vai, ele não tem obrigação de orientar profundamente quem lá chega para casar. eles vão explicar por cima a diferença entre os regimes de bens. Mais por cima do que a gente explica aqui no programa. Então é importante que entendam qual é o regime para escolher. Mas não precisa converter, vai ser mais fácil casar, mas que fique claro, o efeito é o mesmo, o efeito prático é o mesmo. Com relação à pensão, regime de bens, regime de bens não, com relação à pensão, direitos, a relação já existia antes do casamento. É só procedimentalmente é mais fácil casar. Casar é tão fácil, mas para separar depois já é diferente. É mais complicado, mas não é o processo de separação que é complicado. As pessoas é que complicam. São as pessoas é que complicam. Muito bem observado. Bom, é que geralmente os relacionamentos é difícil terminar uma coisa assim 100% numa boa, não é? É difícil. Envolvendo filhos menores, não, não. Eu diria que 70% vão para o litígio, vão para a discussão judicial. Até que eu pensei que fosse pior até. É, porque quando termina a paixão e o amor, vem uma série de questões mágoas e as pessoas acabam projetando isso nos filhos ou numa questão patrimonial e acaba, infelizmente, virando, virando, é o que cega, cega, um casal que está se separando até do que é razoável, do que seria razoável. Então, acabam canalizando naquele processo ali uma série de questões que estavam lá antes guardadas. E é o que acaba dificultando que se atinja, que se alcance um acordo para terminar uma relação. Bom, temos uma pergunta aqui da telespectadora, a senhora Neuza. Meu filho vai completar 18 anos no mês que vem. ele deixará de receber a pensão alimentícia automaticamente, doutor Pedro? Não, não deixará não. Essa também é uma outra ideia como tantas outras com relação a pensionamento que as pessoas têm e faz parte, são leigas no assunto, mas não. O direito ao recebimento de alimentos ele perdura enquanto o filho demonstrar necessidade o recebimento daquele valor para o seu sustento, para que ele tenha acesso à moradia, para que ele tenha acesso à saúde, para que ele tenha acesso à educação. Hoje em dia, com 18 anos, um jovem, um jovem adulto que está chegando no início da vida adulta, ele ainda está se estabelecendo e iniciando uma vida profissional, digamos assim, muitos ainda estão estudando, indo para uma pós-graduação ou fazendo um ensino profissionalizante. Então, ainda que trabalhem, vamos imaginar que um filho precise de 800 reais para se sustentar, para ter uma vida digna e comece um trabalho ganhando 500. Exemplificativo os meus valores. Precisa do auxílio desse pai e dessa mãe na quantia de 300 reais. Então, enquanto houver essa necessidade para o sustento, não é para luxos, para o sustento, esse dever alimentar do pai o direito de recebimento dos alimentos, ele permanece. Então, assim, novamente, cada caso é um caso. Mas não tem um limite, vamos supor, até os 21 anos se estiver estudando? Não, não, isso aí para fins de recebimento de pensão de órgãos governamentais existe limites e eu arriscaria dizer, novamente, é a questão previdenciária, se não me engano é até os 24 anos estudando, mas para ver, se o Estado, a União, paga uma pensão quando um pai e uma mãe falece para o filho que dependia daquele pai e daquela mãe até os 24 anos estudando, então imaginando um caso que não tem, que não é o Estado que está arregrando, então assim, esse filho ele tem que provar que necessita, agora, se esse filho está trabalhando e se sustenta ou saiu, contraiu uma união estável, não, já está casado, já tem uma união fática, não, espera aí, quem constitui uma família não precisa mais do auxílio do pai, é assim que o entendimento jurisprudencial ou judiciário decide. Doutor Pedro, passou o tempo voando, tem mais perguntas que ficaram aqui, mas vamos guardar para o próximo programa, queria te agradecer pela presença hoje e agradecer a nossa audiência e amanhã estamos de volta. e amanhã e amanhã Legenda por Sônia Ruberti